Salve, Bladers! Como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Espero que sim. Negócio é o seguinte, vocês estão gostando aí do Bey, Adão Negro, passando de trator em cima de todo mundo. Estão pedindo mais batalhas, então tô aqui pra trazer mais essa batalha do Adão Negro versus o Metal Monster. O Bey, que é um monstro, vai muito bem aí nas batalhas, não é o melhor Bey que eu tenho, né? Adão Negro já passou por cima dos melhores B's, mas a gente tem que tentar com outros também, né? Vai que tem algum aí que sabe o ponto fraco do Adão Negro. Mas é isso, vou preparar aqui, vai ser como sempre, batalha até 3, então quem fizer 3 primeiro ganha. Não tá contando o Burst, eu não sei como é que tá a questão do Burst e dos Bey aqui. Eu acho que os dois dão Burst, mas eu não sei, eu prefiro não contar Burst porque a minha memória tá meio falha quanto a isso. Quem fizer 3 primeiro ganha e bora lá! Vamos lá então, a gente tá tudo preparado aqui, vou começar com o Metal Monster esse round, tá 3, 2, 1, let's rip! Tá aí o Metal Monster rodando pela arena, tá rodando bem ainda, hein? Olha só, e entra o Adão Negro, entrou de lado, já foi atacar o Metal Monster já de cara, rapaz. Eu não imaginei que o Metal Monster... Olha só como tá atacando, caramba, velho! O Adão Negro tá muito nervoso, acho que ele tá nervoso por causa do filme dele que não tá indo tão bem assim no cinema, né? Em questão de bilheteria. Mas parece que os fãs estão gostando, né? Eu não assisti ainda, preciso assistir o filme. Então eu não vou nem falar nada sobre isso, não vou dar opinião ao pessoal, mas tá... Oh, o Adão Negro acertou o Anel de Forja do Metal Monster, mas o Metal Monster tá aguentando ainda. Falei cedo demais, o Metal Monster parou! O Adão Negro deu uma pancada no Anel de Forja do Metal Monster e o Metal Monster não aguentou. Caiu as carças do Metal Monster e aí 1x0 para o Adão Negro. Vamos pro próximo round. Bora pro segundo round, então, gente. Dessa vez eu vou começar com o Adão Negro. Vamos ver como é que ele vai se sair entre os 1x0. O Adão Negro já andando pela arena, vendo como que vai combater... Eita, preula! Já acertou várias vezes de novo. Metal Monster, o Metal Monster tá tomando bastante pancada nessas partidas aqui. Agora nem tanto. O Adão Negro tá dando uma folguinha pro Metal Monster. O Metal Monster tá se movimentando um pouquinho aí pela arena. Ele tá conseguindo acertar, acertar não, tomar uns totózinhos e aguentar em pé. Só que Adão Negro não tá deixando muito barato, não. Dessa vez não derrubou o Anel de Forja do Metal Monster, mas tá aí tentando, tá dando uns totózinhos pra lá pra cá. Acho que tá tentando aquela estratégia de novo, hein, de fazer o outro Bey perder giro e ir devagarinho e ir perdendo equilíbrio. Eu tô vendo que tem alguma coisa branca esticada aí do Adão Negro. Não tá entendendo muito bem o que que é. Preciso dar uma olhada nisso. Mas tá indo. Batalha tá correndo. Os dois Bs estão muito bens. Ó, Adão Negro tá trabalhando um pouquinho. Ih, perdeu de novo o Anel de Forja, o Disco de Forja. Vamos ver. Ah, o Metal Monster parou. Temos 2x0 para o Adão Negro. Vamos pro próximo round, talvez. Talvez seja o último. Terceiro round. Vamos começar novamente com o Metal Monster. 3, 2, 1. RIP! Aí, o Metal Monster correndo pela arena. Nossa Senhora, que corrida estranha, realmente. Correndo pela arena, hein. E Adão Negro entrou em ação. Já foi atrás do Metal Monster. Deu algumas pancadinhas. Mas o Metal Monster resolveu ficar um pouquinho mais no centro da arena agora. Tá mais tentando ser um Bey de equilíbrio. Não sei. Mas tá aí mais cruzando da arena. Tá aguentando bem aí, hein. Ah, Adão Negro tá rodando pra lá e pra cá. Acho que tá estudando uma situação aí. Porque no round passado não foi tão bem. Agora tá tentando estudar algum jeito de melhor. No primeiro round foi o melhor, né. Mas vamos lá. Adão Negro provavelmente já já vai dar uns totozinhos meio por baixo do Metal Monster. Ele vai fazer esse anel de forja cair de novo, hein. Esse disco de forja, aliás. Cair de novo. O Metal Monster vai perder o disco de forja mais uma vez. Eu já tô até vendo, ó. Começou a tomar uns totozinhos aí. Vamos ver se vai aguentar. Não tá caindo o disco de forja por enquanto. Tá aguentando bem aí, Metal Monster. O primeiro round não foi uma maravilha. Mas os próximos... O segundo e o terceiro round estão bem melhores. Mesmo com o Metal Monster perdendo, tá aguentando mais. Parece que acostumou com o padrão do Adão Negro. Nossa, tá indo bem pra caramba agora. Adão Negro não tá muito bem das pernas nesse terceiro round, hein. Será que vai perder? Será que o Metal Monster vai aguentar? Tá dando uns totozinhos aí. O metod... Eu achei que o Adão Negro... Adão Negro parou primeiro. É, isso aqui que ele fez agora foi... Força da gravidade. Adão Negro parou primeiro. Temos dois a um. Metal Monster tá demonstrando aí um pouco de resistência. Vamos ver se vai aguentar. Vamos pra mais um round. Quarto round, hein. Será que esse vai ser o último? Só Deus sabe. Vamos ver. Adão Negro dessa vez começa. 3, 2, 1. É no RIP. Caramba. Adão Negro foi pro cantinho da arena. Não sei porquê. Agora entrou e já começou a dar pancada. Adão Negro parece que não tá muito feliz com o resultado do que andou acontecendo aí. Já foi dar umas pancadas no Metal Monster. Talvez pra tentar fazer o disco de Forja dele cair já de cara pra atrapalhar ele. Mas por enquanto não caiu. Metal Monster tá aguentando bem por enquanto. Mas, nossa senhora. Agora sim, Adão Negro tá dando umas pancadas muito mais complicadas. Eu tô vendo esse disco de Forja caindo. Isso vai atrapalhar o Metal Monster. O disco de Forja tá mais atrapalhando do que ajudando. Mas o Metal Monster, apesar de tu tá aguentando bem, vamos ver o que o Metal Monster vai fazer agora. Com essa situação aí, é muito chato. Isso é complicado. E o Metal Monster perdeu. Esse disco de Forja tá atrapalhando. A gente precisa depois fazer algumas batalhas sem esse disco de Forja. Mas, pegando 100% da Metal Monster, ela perdeu, infelizmente. E nós temos aí o vencedor Adão Negro. Mais um B que saiu. Talvez a gente faça uma batalha mais pra frente. Uma revanche do Metal Monster sem o disco de Forja, que tá atrapalhando, né? Ou eu tento reforçar um pouco esse disco de Forja pra não ficar caindo desse jeito. Mas, por agora, é isso. E eu espero que vocês tenham gostado dessa batalha. Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei lá, que isso ajuda demais o canal, gente. Compartilha com seus amigos na escola, no Facebook, no WhatsApp, tudo quanto é lugar. Também ajuda pra caramba. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. É de graça. Tem vídeo toda quarta e sexta, uma hora da tarde. Além dos vídeos extras, dos shorts, os curtas, que eu tô colocando batalhas agora, batalhas nostálgicas, lá do começo do canal. Que é muito bom. Vou colocar várias batalhas ainda nos shorts, tá bom, gente? A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!